Música Segundo o Ministério da Saúde, os homens, na maioria das vezes, só procuram um médico por meio da atenção especializada quando já apresenta algum problema de saúde. Mas, aos poucos, isso tem mudado. Por exemplo, de 2003 a 2009, triplicou o número de exames de próstata. Um estímulo promovido pela Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, lançada em 2009. Mas, ainda falta muito. Por isso, vamos conversar com o Eduardo Chacora, que é coordenador da área técnica de saúde do homem do Ministério da Saúde. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Boa tarde, Renato. Bom dia, espectadores da NBR. Bom, quando a gente fala que o homem tem uma certa resistência ao consultório médico, é mito ou realmente ainda é assim? Não, de maneira geral, o homem brasileiro, não diria nem o homem brasileiro, mas o homem, de maneira geral, tem muita resistência ao médico. Em geral, o homem tem muito medo de descobrir doenças. Paradoxalmente, ele tem muito medo de adoecer. Então, assim, tem uma questão aí muito delicada. E ele, geralmente, quando procura o médico, ele também não segue os tratamentos recomendados. Então, ele tem aquela coisa assim que... Quem procura acha. Então, é melhor não mexer, porque vai que eu descubro que eu tenho uma doença, então é melhor ficar quieto. Mas isso é muito delicado, porque muitas vezes acarreta um agravo evitável, porque muitas vezes isso leva à mortalidade, uma morbidade que ele carrega por um longo período de vida e que poderia ser evitado se ele tomasse as medidas de prevenção primária, cuidasse da sua saúde. E isso acarreta um ônus muito caro para o sistema. Sobrecarrega, né? Porque é um gasto para o SUS, né? Sobretudo, que é onde a política está mais enraizada. Porque ele entra pela média e pela alta, quando o agravo já está muito adiantado e, enfim, o custo é muito elevado. E gera um sofrimento grande para ele e para a família dele. Todo mundo sofre. Essa questão, como chegar nesse homem? Como que a saúde pública deve ser preparada ou está sendo preparada para atrair esses homens para a questão da prevenção? Olha, a gente está trabalhando dentro da política, dentro da articulação com os estados e municípios, considerando muitas dessas variáveis socioculturais, né? O que que impede? Assim, de maneira geral, o que eu poderia te falar, Renata? Que nós vivemos estereótipos de gênero que estão enraizados há séculos na nossa cultura. Uma questão cultural mesmo, né? Que potencializam práticas e valores típicas do que é ser homem. Qual que é a ideia? A ideia é de que ser homem é ser forte e que doença é sinal de fragilidade. Consequentemente, os homens não querem estar identificados com a fragilidade que está ligada a crianças, mulheres e idosos. Com isso, a gente tem um litígio, um divórcio nessa relação homens e serviços de saúde, que é qual? Os homens não reconhecem os serviços de saúde como espaços masculinos e os serviços de saúde não reconhecem os homens como sujeitos de cuidados. Temos um divórcio aí, que a gente está buscando trabalhar no sentido de poder tornar os ambientes, as unidades de saúde mais amigáveis, mais receptivas, né? Dizer que o homem, que é forte de verdade, independente da condição social dele, da orientação sexual dele, que o homem, de verdade, preserva a vida e pode se manter saudável em todas as fases da sua vida. É isso que a gente está buscando trazer, essa mentalidade, incluir essa nova mentalidade no serviço de saúde. E que o serviço de saúde só pode falar de integralidade fácil se ele estiver incorporando essa população, que é uma população no Brasil, que é o recorte que a gente está trabalhando de 20 a 60 anos de idade, que é uma população de 52 milhões de brasileiros. Então, o que a gente quer, de fato, é acabar com esse divórcio. Que os homens possam se reconhecer no serviço de saúde e que os serviços de saúde possam acolher esses homens com qualidade. Isso envolve trabalhar com estratégia de comunicação, onde os homens possam estar sendo visibilizados nas unidades básicas, com as mulheres, com as crianças, com idosos. Trabalhar conteúdos específicos para os profissionais de saúde poderem abordar esse homem, porque muitas vezes os homens são muito isolados, eles têm muita dificuldade de comunicar o que eles sentem. Isso é um sinal de doença, porque uma pessoa que é saudável, uma pessoa que é saudável, ela comunica o que sente, ela procura ajuda, que é o caso das mulheres. As mulheres, elas têm uma facilidade maior para se manter saudáveis, porque elas vão mais atrás. Elas falam que tem sentido, elas se submetem a ficar em longas filas de espera, às vezes, que isso ainda acontece em muitos locais do SUS, né? A gente está melhorando o acesso e a qualidade do atendimento, mas as mulheres se submetem. Os homens ainda têm dificuldade de ir lá no serviço e se oferecer para a espera, para ter um atendimento adequado, para não ter medo, para combater o medo deles e poder, de fato, cuidar da saúde, que é o dom mais precioso que eles têm. Então, essas estratégias que a gente está trabalhando, é muito no nível sociocultural, mas também nas barreiras institucionais. A gente quer oferecer atendimento de qualidade para esses homens em horários alternativos, porque muitos deles têm essa desculpa de que são provedores, né? Que por isso não têm tempo para procurar o trabalho. Outros têm muita vergonha de pedir para sair do trabalho porque eles vão ser ridicularizados. Tem questões que a gente precisa trabalhar no sistema para que esse homem saiba que ele pode se manter mais saudável, mais forte e é uma atitude de coragem, de consciência, de empoderamento procurar o serviço de saúde. Até porque, quando ele chega ao ponto de procurar o sistema de saúde, ele já chega fragilizado porque ele sabe que ele já tem algum problema, porque ele esperou esse problema surgir para ele buscar. Às vezes, ele também já não tem condições mais de lidar com essa situação. Ele vai porque ele está sendo empurrado pela família, pela esposa, pelos filhos. Não parte dele a iniciativa de buscar ajuda. É, exatamente. E isso é exatamente o que a gente está batendo e trabalhando muito. em cima disso. As mulheres, elas são muito importantes na política porque elas têm esse papel. As mulheres, como companheiras, como as filhas, as esposas, as irmãs, elas são muito fundamentais para ajudar a promover a saúde do homem. Assim, para ajudar que esse homem possa ir aos poucos se conscientizando. Mas o que a gente quer com a política é que esses homens possam se tornar sujeitos de direitos e de cuidados. Que eles possam cuidar da sua própria saúde, possam ter autonomia sobre ela e com isso cuidar de si e dos outros. A gente quer inverter a lógica do cuidado. O cuidado não é feminino, não é das mulheres. O cuidado também é dos homens. Homens também cuidam. Mas para cuidar, eles precisam estar bem, né? Exatamente. Eles precisam desenvolver as atitudes de prevenção primária, que são o quê? 75% de todos os agravos, Renato, poderiam ser evitados se os homens não fumassem, bebêssem moderadamente, praticassem exercício físico, tivessem uma alimentação balanceada e fizessem exame de rotina. O que é considerado exame de rotina? De quanto em quanto tempo se faz? São exames anuais que ele pode estar fazendo a ferição. Uma vez por ano. Uma vez por ano, exames sanguíneos, de pressão arterial, de lipidemia, né? Para a gente verificar a questão de como é que está o colesterol, verificar como é que se tem um quadro de hipertensão, né? Ou de diabetes, fazer os exames de HIVAs, de sífilis, né? De doenças sexualmente transmissíveis. Tudo isso são exames básicos, mas que você já vai mapeando e vendo se aquele homem está no equilíbrio ou está no desequilíbrio. E com isso você pode fazer um encaminhamento devido ou não. Mas são atitudes de prevenção, né? Que a gente pode estar trabalhando. Mas, sobretudo, o que a gente quer é promover saúde também. A gente quer que esses homens, se eles estiverem se cuidando, eles possam procurar poucas unidades básicas de saúde. Porque se eles se mantiverem saudáveis, eles não vão ter necessidade, de ficar procurando serviços de saúde recorrentemente. E existe uma porcentagem de homens brasileiros que faz isso, né? Você vê que tem um monte de homens atletas. Atualmente, a questão das corridas, o running no Brasil, é uma febre. Aqui em Brasília, você vê mesmo, em outros lugares do país, você tem corridas quase semanais. E boa parte da população que está nas corridas é uma população masculina. Que acorda cedo, que leva uma vida saudável, que está afim de... Que se anima a ir para uma academia. Para uma academia, correr na rua, a fim de respirar puro, comer uma comida boa, está plugado na vida, né? Está plugado nas coisas saudáveis mesmo. A gente estava falando aqui da questão da faixa etária, né? Que é atendida de 20 a... A 59. De 20 a 59 anos. Essa... Vamos pegar essa primeira parte aí. Vamos pegar de 20 a 40, mais ou menos. Esse pessoal de 20 a 40. O percentual deles, em relação ao percentual dos outros, de 40 a 60, dá muita diferença em relação à perspectiva do cuidado, da prevenção? Muita diferença. Porque, inclusive, olha só, a gente fez esse recorte para criar ações e estratégias voltadas para uma população específica dos 20 a 60. Isso não quer dizer que a gente não trabalhe com a população anterior, que é a população de adolescente e jovem, né? E a população posterior. Eu costumo dizer que a gente precisa trabalhar muito com a prevenção e a promoção na saúde do adolescente e do jovem, porque se eles estiverem bem cuidados, eles chegam à nossa política, mas precisando de menos cuidados. Chegam já mais bem cuidados. Do mesmo modo que nós somos a profilaxia da saúde do idoso. Se a gente cuidar bem dessa população, a gente entrega eles para a saúde do idoso, a partir dos 60, com um cuidado mais específico. Mas o que acontece? Aí temos duas divisões. Dos 20 aos 40, a principal causa de mortalidade da população masculina no país são as causas externas. A gente perde os jovens e os jovens adultos basicamente por acidente de trânsito e por assassinato, por violência urbana. Então, isso é uma questão super séria. É um problema que a gente está buscando combater. Estamos buscando trabalhar agora criando diretrizes terapêuticas e fluxos de atendimento para homens que sejam em situação de violência doméstica e sexual, para que eles possam ser acolhidos pelos serviços de saúde. A partir de 2013, possivelmente, estamos construindo esses protocolos para a gente poder também cuidar dessa questão das violências e também dos acidentes. Isso é muito importante. Então, a gente tem uma população muito estratégica aí, que a gente tem que trabalhar basicamente dos 20 aos 40 para que os homens parem de correr riscos desnecessários. Está tudo bem correr risco, mas vamos correr riscos desnecessários. Não precisa provar toda hora que você é homem, correndo risco, cheirando a morte, beijando a morte, como a gente costuma dizer. Pode beijar a vida, não precisa ficar beijando a morte para você sentir que você é vivo e de que sua vida vale a pena. Então, a gente tem todo um trabalho nesse sentido para que os jovens e o jovem adulto parem de correr riscos desnecessários. A partir dos 40, já entra uma outra política, porque aí a gente já começa a entrar na questão das neoplasias, sobretudo nos cânceres de próstata, pulmão, brônquios, que acometem mais a população masculina e também na questão das doenças do aparelho cardiovascular. Ou seja, a maior parte dos homens tem o infarto do miocárdio e temos também a questão dos acidentes vasculares cerebrais. Também a falta do cuidado das prevenções e prevenção primária anterior. Bom, só para a gente encerrar então, eu gostaria que o senhor fizesse um chamamento aí à população masculina para se cuidar. O chamamento que eu faço é o seguinte, homens, cuidem da sua saúde, preservem o dom mais precioso da sua vida, que é a sua saúde, procurem uma unidade básica, realizem os exames de rotina, se dirigir, não bebam, se beber, não dirija. E escolham pela vida. Escolham pela vida, se cuidem. Hoje em dia, nós temos obrigação, eu como homem também tenho, nós temos obrigação de viver até 100 anos de idade. Se a gente se cuidar, a gente pode viver até os 100 anos. A questão não é viver até os 100 anos, a questão é a qualidade que queremos imprimir em cada dia desses 100 anos que temos pela frente. E isso está disponível. Muito obrigada pela participação na NBR Entrevista. Obrigado, obrigado a você, Renata. Bom, eu conversei com o doutor Eduardo Chacora, que é coordenador da área técnica de saúde do homem do Ministério da Saúde sobre o reforço feito pelo governo quanto às ações da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem. A intenção é mudar a cultura do homem quanto à questão da prevenção e da relação com a saúde. Se você quiser rever essa entrevista, acesse www.youtube.com.br. Se quiser saber mais sobre o assunto, www.saúde.gov.br. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.